Fala, galera! Bem-vindos ao Hotel Massafera! Falou bem, né? Tremei muito pra fazer isso. Eu tava viajando com o Rafa aí na Disney. Tanto que a gente zoou e a gente ficava zoando isso. Nisso eu fiz três vlogs incríveis na Disney que tem o Rafael. Ela ganhou! Mãe, ela ganhou! Vem, Gabi! Vem, é! Vem, é! Galera, o negócio é o seguinte Tô vendo que hoje eu e o Rafael vamos nos fuder Temos aqui uns bilhetinhos Que a Lully da produção Colocou pra gente Só chegaram e colocaram um coisinho No meio e um monte de coisa do lado Não explicaram nada Exatamente, é uma brincadeira Do quão provável vai acontecer alguma coisa A gente vai se fuder Eu começo pra você, tá? Rafael, qual a probabilidade De eu depilar o seu braço com cera quente E aí o que eu faço agora? Qual que é a probabilidade? A gente vai contar até 3 juntos E aí a gente vai falar um número Se a gente for o mesmo número, você vai ter que fazer Tá, entendi, vai 1, 2, 3, 2 3 Já comecei já me ferrando Ai, ai, ai Imagina isso aqui, ó Com um negócio branco no meio Vai ficar mó feio eu saindo na rua Ai, ai Tá quente isso aí? Ai, tá quente Nossa, mas você já fez logo aí Ô, Matheus, isso é mancada Ô, Matheus Você fez no braço aqui Como que eu vou sair na rua? Calma, cala a boca Vou ter que depilar meu braço todo Olha isso aqui, ó Dá pra fazer trânsito nos meus pelos no braço E olha onde que ele colocou Ai, que nojo Vai, 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 Matheus Vai, vai, vai Vai, vai, vai Olha isso aqui Tony Ramos Cara, olha que nojo Olha que sensacional eu saindo agora hoje Vai, sua vez Tô sentindo essa parte aqui, tá dormente Qual a probabilidade de você fazer uma tattoo com canetinha? Nenhuma Nenhuma? Não, eu já gosto dessas minhas aqui Provavelmente não tá de certo Vai ser de onde? Não, de novo, ouça Quem sabe você fechar aqui, ó Um de funk, assim, aqui, ó Você não vai ganhar, vou ganhar Vai Um, dois, três, um Yes Saí com o rosto bonitinho Todo mundo levanta a mão Vamos pra boate bonitinho Que que é isso? Eu tô olhando do futebol É um lepra Vamos lá Qual a probabilidade De eu escrever meu nome na sua testa com batom? Nossa, quero muito que você escreva seu nome na minha testa Nenhuma também Um, dois, três, dois Ah, merda Não vai ficar sem nome na testa, me aviso Acho que você vai se ferrar agora, hein Qual a probabilidade de você pintar o cabelo com spray? Ah, nenhum Rafael, pelo amor de Deus, não Vermelha, verde, azul Não, não, não Nossa, com umas três cores ainda, hein? Não Não é real, não, é uma só Um, dois, três, dois Vou fazer um arco-íris, com três cores só Ai Ai, eu tô doendo Ai, eu tô fazendo uma fumaça Seu cabelo tá caindo Tô vendo uma fumaça Fora Fora Tô bonito Qual a probabilidade de eu passar pasta de dente na sua axila? Nenhuma Nenhuma Óbvio que nem Esse negócio arde ainda se passar, se ficar com muito tempo Um, dois, três, um Ah, né? Mas é passar e ficar até o final? Cheguei feito Para! Mas o que você quer colocar? O tubo de pasta todo na minha piscina? Calma, Mapa. Nossa, que delícia. Que sensação. Calma. Espera, não vou ficar assim. Vou terminar o vídeo assim, vai. Qual a probabilidade de você comer uma colher de pó de café? Nenhuma. Mata. Não. Não, café não mata. Um, dois, três, um. Não? Ah, e agora, Mário? Me ajuda. Tá vendo? Tá fazendo umas cosquinhas aqui. Ai, começou a arder, agora começou a arder. Aí, fecha a boca, come. Vai, 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 engole, engole. Tá delicioso, vai. Tá melhor do que o meu sovaco aqui, ó. Engole, Matheus, sem fazer cara feia. Já colocou coisa pior na boca? A boca? Engole. Engole, fomeca. Dá sim, engole, só não falar. Só não falar e encosto na minha cara. Ah, ah, ah. Vou sair sem pelo no braço e com o suvaco assado. Qual a probabilidade de você comer uma colher de azeite? Nenhuma. Ah, sério. Não, essa eu não posso. A probabilidade é uma entre três. Um, dois, três, um. Ah, meu Deus do céu, graças a Deus. Ah, não. Que raiva. Que raiva, eu já me ferrei tanto aqui, já, ó. Pai, eu tô inconformado com esse relógio aqui. Ah, calma, perfeito. Qual a probabilidade de você colocar um gelo no saco? Não, mentira. Ficar com ele por dez segundos no saco. Não, mentira. Jura? Gelo no saco. Tá vendo? Deixa eu colocar o celular aqui pra começar a se cronometrar. Ele vai colocar sem cronômetro. Vou contar. Um, vai, segura. Dois. Se mexe, se mexe. Vai. Ai, não. Ai. 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 Tá queimando. Tá queimando, tá queimando. Ai, sai, Mari. Queima. É, queima. Coloca a pasta de dente no saco, então, pra você ver se não queima. Qual a probabilidade de você levar uma torta na cara? Desgraçado. Ai. Não, Matheus, caramba. Isso não é torta. Isso é um bolo todo já. Não, Matheus. Um. Eu vou tomar banho na sua casa. Ou. Ou. Deixa, deixa essa pra mim. Vai. Um. Dois. Três. Dois. Aaaaaaah. Depois daqui, eu tava contando e daqui já. Ai. Ai. Aaaaaah. 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 Não vai nem queimô não. Tu não temo. Ayah. Um. Um. Dois. 3. 2. Dois. Aaaaaah. Obrigado Matheus, sensacional, adorei participar do seu canal, você não pode me chamar, pensei que a gente era amigo Galera, antes de vocês verem o último, faz assim, a gente gravou um vídeo muito legal lá no canal do Rafael Vou deixar aqui na descrição o canal dele Cutuca, comenta, compartilha, dá like, se você gosta aí dos vídeos, passa pra frente Mas vai com força, porque olha o que aconteceu comigo até agora E olha qual que é essa última já Não dá, não dá, só a produção joga do celular Qual a probabilidade de você passar batom pink na boca? Nenhuma Nenhuma? Não Um, dois, três, dois Olha o meu estado aqui Matheus Eu vou deixar você passar batom na boca Eu acho invisível aqui, eu tô com o suvago assado Eu vou deixar, hein eu tô com o suvago assado Arrasta direito Eu tô passando Tem que fazer a voltinha né Rafa? Que voltinha? De moranguinho Ah, que voltinha de moranguinho Isso é o máximo que eu consigo fazer no momento Falou galera Galera